...que ele tem causado no próprio corpo, né? Pra tentar identificar o que aconteceu. Olha, você tem uma ideia da confirmação disso? Tem um flagrante de agressão. Um cliente se recusa a pagar programa, expulsa o travesti do carro e ainda ameaça atirar da nossa equipe. A Mônica, quem fez a reportagem, na tela. Nossa equipe flagrou o momento exato em que um homem chega em um carro preto acompanhado de um travesti. Continuamos fazendo imagens até que percebemos que eles estavam discutindo dentro do veículo. Se recusando a pagar pelo programa, o homem, que ainda não foi identificado, agrediu o travesti e sacou uma arma para intimidá-la. Ao notar nossa presença, ele fez menção de atirar contra o carro da equipe da TV Clube. Vai ter medo. Vai, vai, o bicho vai botar com a... Tá bom. Mas agora atravessa o carro, não vai atirar. Vai atirar, vai atirar. Tá com a frente. Bota ali. Oi, vai atirar, vai atirar. Sai, sai. Filma. Filma, 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 bota a câmera. Aí, enganchou. Filma, filma. Vai atirar. Ele importou a arma, meu amigo. Ele vai atirar, mal. Tira esse caralho daqui. Ele tá pegando. Ele foi apontar com coisa do carona. É uma polícia. Liga pra polícia aí, Vitor. Se ele vai atirar aqui, não é este caralho. Fita nervosa. Bota aí na frente. Fala, acho que é pra do tempo. Olha a pegada do pimento. Tá armado, é? Tá armado. Sai, 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 sai. Liga pra polícia. Liga pra polícia e a gente volta aqui. A gente vai voltar, liga pra polícia. Avenida Edson Ramalho, bairro de Manaíra, um dos bairros nobres da capital paraibana. Este ponto em específico é um ponto de prostituição, principalmente de travestis que sofrem com a violência dos clientes que resolvem não pagar pelos programas. Terminou o programa, você tava descendo do carro. O que foi que aconteceu? Eu queria... Olha, eu vou rodar a reportagem inteira, pra você ver a periculosidade que esses caras oferecem, inclusive o cara tentando atirar na nossa equipe. Não é uma relação muito natural aí, não é? Porque o sujeito vai lá procurar o travesti, não aceita pagar o que o travesti quer e, de repente, sai pau mesmo. É evidente. Com prostituta seria a mesma coisa. Mas, geralmente, esses caras têm um perfil de serem violentos, esses caras que procuram esse tipo de programa. Você perceba aqui da imagem que o latino vai me dar, eu não sei se tem no copião, no momento em que nós continuamos a agravar o cidadão brigando e apontando uma arma, pretensamente apontando, eu não vi, mas a nossa equipe diz que ele aponta uma arma para o travesti não querendo pagar, quebra o pau e aí ele chega quase que a apontar a arma pra nossa equipe. Vamos ver aí, põe na tela grande aí. Oi, vai atirar, vai atirar! Sai, sai! Filma! Filma, filma, bota a câmera! Aí, enganchou. Ele apontou a arma, meu amigo, ele vai atirar, mal, tira esse cara daqui! Ele tá pegando, ele foi por causa do carona. É uma polícia, pô. Liga uma polícia aí, Vitor. Se ele vai atirar aqui, deste car... Ixi, tá nervoso, não, 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 acho que é bom tempo. Tira a pegada do pimentão. Eu tive que interromper a reportagem, porque a gente tava mostrando ali o cidadão sendo levado para o hospital pelo helicóptero Águia. Tive que interromper a reportagem. Caso é o seguinte, a nossa equipe flagrou da nossa filiada um sujeito que tava fazendo o programa com o travesti e que teria tirado a arma pro travesti porque não aceitou pagar o que o travesti pediu. Que seria um caso parecido com o que aconteceu aqui em São Paulo. Ele simplesmente teria apontado a arma pra equipe da nossa filiada da Bani pra tentar atirar na nossa equipe. Então, vamos rolar a matéria inteira pra você entender uma vez que eu tive que interromper a reportagem. Veja aí a barbaridade. Por gentileza, o latino, põe a reportagem toda que eu tive que interromper na tela. O travesti combinou um dinheiro com o sujeito. Na hora de fazer o programa, na hora de fazer o programa, ele não queria pagar. E aí teria ameaçado o travesti com uma arma e aí aponta a arma na direção da nossa equipe de reportagem. Por gentileza, deixa eu ver na tela. Nossa equipe flagrou o momento exato em que um homem chega em um carro preto acompanhado de um travesti. Continuamos fazendo imagens até que percebemos que eles estavam discutindo dentro do veículo. Se recusando a pagar pelo programa, o homem, que ainda não foi identificado, agrediu o travesti e sacou uma arma para intimidá-la. Ao notar nossa presença, ele fez menção de atirar contra o carro da equipe da TV Clube. Vai ter medo. Vai, vai, o bicho vai botar pra... Tá bom. Mal, agora atravessa o carro do Maris, vai atirar. Vai atirar, vai atirar. Bota ali. Oi, vai atirar, vai atirar. Sai, sai. Filma. Filma, 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 bota a câmera. Ai, ganhou. Filma, filma. Ele importou a arma, meu amigo. Ele vai atirar, mal, queira esse cara daqui. Ele tá pegando, ele foi pro capu, coisa do carona. Liga pra polícia aí, Vitor. Se ele vai atirar aqui, deste c... Ih, tá nervoso. Volta aí na frente, eu acho que é pra do tempo. Pela pegada, pimentou. Tá armado, é? Tá armado, tá com... Sai, 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 sai. Liga pra polícia. Liga pra polícia e a gente volta aqui. A gente vai voltar, liga pra polícia. Avenida Edson Ramalho, bairro de Manaíra, um dos bairros nobres da capital paraibana. Este ponto em específico é um ponto de prostituição, principalmente de travestis que sofrem com a violência dos clientes que resolvem não pagar pelos programas. Terminou o programa, você tava descendo do carro. O que foi que aconteceu? Eu queria que ele pagasse meu programa, ele não pagou. Como você viu, né? E ele queria que eu descesse, eu disse a ele que eu ia descer se ele me pagasse. Chegou a ter discussão dentro do carro? Chegou a ter discussão. Chegou a dizer, eu cheguei a dizer a ele que eu queria meu dinheiro, ele disse que não ia me pagar. E se eu insistisse, ele ia dar um tiro no meio da minha testa e ia botar eu pra descer. Quanto foi que você cobrou pelo programa? Eu cobrei 100 reais o programa. Só que eu não recebi nem 100, nem 10, nem 20. Não recebi foi nada. Chegou a te agredir fisicamente? Chegou sim, ele me deu um chuto e botou eu pra descer. E quando eu vi que ele tava armado, aí eu saí correndo. Como você viu, ele ainda desceu do carro, ainda engatilhou e disse que ia me matar. Inclusive, também apontou pro lado da nossa filha. Com certeza, né? E aí? Fica com medo de continuar na ajuda? Com certeza, né? Eu fico morrendo de medo, né, mulher? Porque eu não tô aqui porque eu quero, né? Porque eu preciso. Eu preciso ter uma vida boa. Tudo que eu quero, eu consigo daqui. Então, não posso sair daqui. Como eu vou sair daqui? Eu vou pra onde? Mas eu acho engraçado é isso. Que se fosse uma travesti que estivesse roubando, safada era o travesti, né? Como foi o homem que aprontou com a travesti, não dá em nada, né? E faz isso comigo, que sou o travesti, ele vai fazer com todas. E nisso você não já vinha fazendo, né? Já tinha visto ele por aqui? Já tinha visto algum dia? Não, nunca tinha visto ele, não. Foi de uma hora pra outra. Foi de uma hora pra outra. Ele combinou um preço comigo, chegou na hora H. Começou a ficar todo estranho. Eu já percebi que ia acontecer alguma coisa de errado. Olha, o grande detalhe é um só, né? O cara, o gosto dele não me interessa se ele faz programa com travesti, com prostituta ou quem quer que seja. Não me interessa, né? Agora, quer bater, quer espancar, quer matar, quer apontar arma. Aí, amigo, o bicho pega. Eu vou mostrar o vídeo de novo daqui a pouco com o cara que, inclusive, chegou a apontar arma pra nossa equipe.